Tudo 100%, tudo chique, bacana e vocês estão começando mais um vídeo no canal. Hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês aí, gurizada. Eu vim aqui comprar um presentinho pra minha mãe, que tá chegando o dia das mães agora. E daí eu vim escolher um presentinho pra ela agora. Acabei de comprar, eu já mostro pra vocês. Uma menina ali em outra lojinha ali, né? Tá aqui no centro da minha cidade. Agora vamos comprar... Tirei a máscara rapidinho pra poder falar com vocês, mas já vou colocar de volta. O pai tá lá esperando o lugar lá aí. Agora vamos ver se tem um regador ali pra gente, né? Que meu pai precisava, mas vamos ali ver. Eu já volto com vocês, beleza? Vou deixar um lugar que não tem pessoa, porque a loja tá cheia. É uma loja que se chama Maringá. Tem de tudo, agora eu tô procurando aqui um regador. Vamos ver se eu acho. Descansei que as pessoas cabem. Você tá doido. Aí, ó. Chegamos. Aqui, ó. Esse regador, amor. Aí. Vamos ver os outros. Caraca, 10,99. Tô baratinho. E lá na outra loja é mais caro. Esse aqui. Do mesmo. 17. Ah, não. É do mesmo. Cheguei. Esse aqui é... Estranho. 10,99. Como eu penso que eu vou pegar um desse? Do que esse aqui. É o mesmo. Eu tô fazendo uma missão impulsiva aqui, porque daqui a pouco alguém vai vir aqui e vai falar que eu não posso gravar na loja. Olha lá. Tem uma câmera lá. Meu Deus, garrafinha. Essa situação de garrafinha. Só dói ficar vendo essa garrafinha. Bastante. Meu Deus, porque já tá bom voltar com vocês lá. E quando a gente sair da loja. Eu pari aqui do outro lado da rua. Agora esperando o meu pai. Ele vai vir aí pra comprar o regador. Não trouxe mais dinheiro. Senão a gente ia levado o regador. Vou mostrar pra vocês aí o que eu comprei pra minha mãe. Calma aí. Deixa eu tirar aqui do... Ô, meu Deus. Aí, saiu dessa cola. Nossa. Aí, ó. Ó. Isso aqui, ó. Pra quem não sabe o que é isso aqui, é uma selfie highlight. Serve pra você tá colocando no teu celular e clareando as tuas fotos. Ó, gurizada. Eita, mas carma aí que tá voando as coisas aqui. Deixa eu ajeitar. Ó. Esse aqui, ó. Tem um negócio aqui. Saiu. Ó, deixa eu ligar aqui, ó. Ó. São três estágios aí, gurizada. Daí eu vou colocar... Se coloca... Meu Deus, é um negócio difícil aqui, hein. Calma aí. Acho que aqui... Tá voando as coisas. Você tá doido. Aí, ó. Não sei se melhorou agora, porque tá de dia. Não sei se mudou muita coisa, mas a minha mãe queria. Um desse aí. Ela tava falando pra gente que ela tava querendo um desse. E daí eu ia comprar um pelo Mercado Livre. Só que daí tava, tipo, R$14,00 mais R$15,00 de frete, já ia dar praticamente R$30,00. Então compensava mais eu pegar um aqui na minha cidade que tava mais em conta e daí eu já pegava na hora. E senão ia ter que esperar ainda pra chegar, né. Mas é isso aí, pessoal, ó. É um... Como eu falei, live show. Uma selfie highlight. É isso aí. Que ela queria. Agora eu vou dar de dia das mães pra ela, né. Espero que ela goste. Vai ser nesse vídeo mesmo, hein, que eu vou tá entregando aí, ó. Pra minha mãe presente. Esse aqui é carregável. Ele não é bateria. Ele é carregável, beleza? Deixa eu pausar aqui, ó. Live show for smartphone. Selfie highlight. Essas coisas aradas, hein. Algumas especificações que eu não tô entendendo de nada aqui, hein. Só tô vendo a mulherzinha ali tirando a foto. E aqui. Mas é isso aí, pessoal. Vou esperar agora guardar o seu sermo, né. Deixa eu tirar aqui. Eu volto com vocês, Grisada. Pra quando eu for entregar o presente pra minha mãe chegar. Tudo bem aí com vocês? Voltei com vocês aí, né. Que nem eu mostrei pra vocês. A gente foi... Foi comprar os presentes. Eu comprei um presentinho pra minha mãe. E hoje é sábado. E o senhorzinho, ó, Sermo, né. É o meu papai, meu caboclo velho. Vai que quer fazer uma surpresinha pra ela. Então vamos ajudar esse caboclo, porque não tem ideia, né. Vamos ajudar ele ali a fazer... Olha sério, rapaz. Você nunca fez nada? Aham. Tudo aí eu que tenho que fazer? Olha, pessoal. Comprei um pãozinho. Vamos comprar um pãozinho. Pra gente poder tá fazendo um coraçãozinho no meio, cortar ele certinho. Compramos pão de queijo, que ela gosta. Doce carolina. E doce também. Doce preto e doce branco. É... Quindim. Quindim a gente comprou. Bolinho. Bolinho. Mais um também. Guerreiro rocher, que minha mãe ama. Bis. E o que ela mais gosta. E o que ela mais gosta? Doce de geleia. E o que... Eu não gosto. Já provei. Tem mais nada, acabou. É isso aí. Essas coisas aí que a gente comprou, né? Aqui dentro vem as coisinhas, né? Eu vou pegar os pratinhos pra deixar tudo bem bonitinho. Ali cortar o pão aí. De coração. Os bis, eu vou fazer um coraçãozinho. Vou dar um jeito aí. O pai vai virar meu cameraman. Beleza? Olha, e a flor que ela comprou hoje aí, de Dia das Mães. Olha, uma orquídea. Ela ama flor. Olha, mais flor aqui. Tem flor lá embaixo. Tem flor. Essa casa é virada uma flor. Uma floresta. Tá quase pronto. Falta a gente escrever uma cartinha aqui. O pai vai escrever. Não eu. Não eu. É o pai, tá? Porque ele quer... Eu vou ajudar, mas não vou escrever. Porque a intenção é do pai, não é a minha. A minha eu já fiz, né, pai? Não sei. Então, é isso aí. Vou mostrar pra vocês como ficou. Que nem eu falei, falta a carta, mas já tá quase tudo pronto, né? Olha só como que ficou. A gente colocou um presuntinho, os pãozinhos fatiados, aí o quendinho, os docinhos de chocolate, o queijinho. Olha, eu fiz uns coraçãozinhos. Eu tentei fazer uns coraçãozinhos com o pão. Deu um pouco certo, não deu muito, mas o que vale a intenção. Olha, pão de queijo. Mais quendinho. Ó, o pai tentou fazer um coração aí de bis. Deu, deu, ficou legal, né? A gente escreveu o nome da minha mãe, que é Lucilene, a gente escreveu o Lu, né? Aqui, ó, doce de geleia, que ela disse que ela gosta, nós deve ser horrível esse negócio. Aí, ó, bolinho. Esse aqui, qual que é, mãe? O quê? Esse aqui, ó. Ah, um docinho, não sei qual que é. É, esqueci o nome, pessoal, mas... É, esqueci o nome, pessoal, mas... É, cheio de leio, doce de leio. É, esse aí, ferreiro roché, ó, mais um... Tudo é doce. Tudo é doce. Já vou deixar... Ai, meu Deus. Não tô aguentando, tô rindo, pessoal. Olha, e eu com mais ferreiro roché. É isso aí, ó, como que ficou, pessoal, ó. E as flores. E as flores, cara. Ó. Daí, aqui, ó, a gente colocou a caneca dela, pessoal, né? Agora falta só fazer o café, pai. Esse fica pra amanhã agora. É, esse fica pra amanhã, mas eu vou voltar com vocês amanhã, pessoal. A gente... Eu vou estar fazendo um time lapse aí pra vocês, da gente fazer o café, arrumando tudo de volta, né? Porque não dá pra ficar assim, né? Porque vai vir aqui algum bichinho infernizar. E também, que doce, né, tem que colocar na gelareira. Porque senão derrete. Mas é isso aí, pessoal. Como que ficou, a gente vai tentar escrever uma carta. E eu volto com vocês amanhã em 3, 2, 1... Calma aí, deixa eu virar aqui a mão. 3... Oh, calma aí que tá difícil aqui, hein? Deixa eu arrumar aqui, pô. 3, 2, 1... Voltei com vocês, gurizada. Bom dia! E olha só, acabamos de terminar de arrumar a mesa de volta, né? A gente guardou. E agora já é de manhãzinha, como vocês podem estar vendo aí, ó. Ó, já amanheceu, ó. Agora são... Acho que 7 e 20. Beleza? Olha só, gurizada. Como vocês podem ver aí, ó. 7 e 27 da manhã. Hoje já é domingo, 9 de maio, como vocês estão vendo. E já é dia. Vocês são de casa, então... Vocês sabem como que é a nossa casa aí, sabe tudo de nós, então... Eu vou estar posicionando a câmera aí, né? Do celular. Pra quando ela chegar e... Pra gente pegar a reação dela, né? Com esse aqui. E eu vou pegar o presente dela que tá aqui no meu quarto. Deixa eu vir aqui. Esse aqui, ó. Deixa... Eu vou deixar esse aqui no cocotinho. Aqui assim, ó. Deixa aqui, esse aqui. Deixa aqui, assim, ó. Ali no cantinho. Pra ficar mais ou menos assim, ó. Mas eu volto com vocês aí, beleza? Eu vou deixar, melhor aí. Beleza, não, dá chiquinho, dá chiquinho. Tá chiquinho. Tá chiquinho. Tá chiquinho. Surpresa! Bom dia! Prepara você café pra você, minha esposa. Pela cara, acho que... Gostou. Nossa, bebê... Ó, mãe, tem um presente? Eu acho que ela não sabia o teu presente. Hum? O que eu quero fazer. O que eu quero fazer. O que eu quero fazer. Colocou a música do Roberto Carlos? Agora é o nosso gosto, né? Vai ser o seu gosto. E aí vai ver o carregador junto. Ai, que legal! Aqui atrás. Três estágios. Deixa eu ver. São três estágios que eu vou estar colocando na minha mãe. Um... Um... Um menos... Uma metade e um mais forte. Assim. Sim? Aham. Não. Sim. Na câmera... Vira aqui. Vira. Assim, só. Isso. Aqui. Na tua câmera. Ou na câmera traseira da minha. Olha, pessoal. Forte pra caramba isso aqui. Não dá não. Olha. Estou olhando pra caramba, hein? Beleza? O que você achou, mãe? O que a gente fez? Não dou. Obrigado, meu amor. Desligado. Já volto com vocês, pessoal. Vamos estar comendo aí, né? Olha, mãe, teu café... Teu café... Teu leitinho. Não, te esquentou até o meu leite. Já foi isso aí, ó. O que vocês acharam? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixa o seu like aí. Se inscreve no canal. Ó, vou dar cinco segundos pra vocês deixarem o like aí, ó. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Deixar o like aí. Aê, valeu. É, se vocês não me acompanham lá no Instagram, começa a me seguir lá, que é yt.gustavohenrique, pessoal. Porque eu postei bastante coisas antes de tá saindo aqui no YouTube. Então, começa a me seguir que tá aparecendo na tela e o link na descrição do vídeo. É facinho. Só vocês clicar que vocês já vão direto lá pro vídeo, pro Instagram, beleza? Eu postei bastante coisa antes de sair aqui no YouTube. Esse vídeo vai sair segunda-feira, mas já saiu bastante coisa antes lá no Instagram. Então, obrigado por ter assistido, espero que tenham gostado. Valeu, tô de bandas com os anjos. Pra vocês, terminei o vídeo aí, mas esqueci de falar uma coisa aí, pessoal. Então, eu também vou entregar um presentinho pra minha avó, que eu comprei aqui. É uma coisa simples, mas eu acho que ela vai gostar, né? Pra tá se esquentando aí, ó. É uma meia bem grande. Eu acho que ela, por mais que ela goste, né? É, e também, vocês vão achar da onde que a minha mãe chegou, né? Então, pessoal, porque minha mãe, ela trabalha de noite. Ela trabalha num hospital. Daí, ela tava de plantão essa noite. Daí, por isso que a gente acordou cedo, porque ela chega entre oito, oito e meia. Nesse horário, né? A gente acordou cedo pra conseguir fazer todas as coisas, né? Antes dela chegar. Mas é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Valeu. Ah, não. Vou fazer a reação da minha avó também, beleza? Felizada. É, acabei de entregar o presente ali pra minha avó. Não filmei pra vocês, né? Porque eu acho que ela não gosta muito. Mas já entreguei ali, ó. Ela agradeceu bastante. Ela gostou, parece, né? Tomara que ela use pra dormir, pra ficar de tarde. Aí, agora com o frio que tá, né? Aí, tá frio. Mas é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Vou deixando esse vídeo por aqui. E já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando as notificações pra não perder mais nenhum vídeo. E me seguindo no Instagram, que é muito importante, que é yt.gustavohenrique. Obrigado, valeu, tudo de bom. Deus que eu vejo.